E eu quero falar algumas coisas óbvias que ajudam muito na melhora, na aceleração do seu metabolismo. Então, quais são as coisas óbvias? Coisas óbvias, você dormir bem é uma coisa óbvia e que ajuda e muito na sua aceleração do metabolismo. Mas, Caio, o que é dormir bem? Dormir bem é eu dormir e acordar sem despertador? Não necessariamente. O dormir bem é algo que você vai precisar identificar no seu corpo, porque ele pode variar de pessoa pra pessoa. Então, eu vou dar um exemplo básico meu e aí vocês pensam em vocês. Geralmente, eu acordo todos os dias, geralmente é de segunda a sábado, eu acordo com despertador. Porque tenho coisas pra fazer, tenho que trabalhar, tenho mil coisas pra arrumar. Eu não gosto de acordar à tarde porque parece que meu dia não rende. Então, eu gosto, tipo, despertador bem cedo, eu acordo geralmente seis e meia da manhã, né? Nessa época, agora que eu tô fazendo algumas lives às sete horas da manhã, eu tenho acordado, tipo, quinze pra seis. Então, é mais ou menos isso aí que eu acordo. Quinze pra seis, seis e meia da manhã é o horário que eu acordo e eu acordo com despertador. No final de semana, no domingo, por exemplo, eu acordo, digamos, naturalmente sem despertador. Mas qual que é o teste que eu quero que vocês façam? Vocês já devem ter feito, né? Mas tenta começar a observar isso. Quando você dorme sem despertador, então vamos lá, no sábado à noite, um sábado... Sem contar aquele sábado que você sai pra anoitada, né? Você saiu pra anoitada, voltou de madrugada, foi dormir tarde, encheu a cara de cachaça, aí não conta. Pega um sábado que você tá de boa em casa, que você não saiu pra anoitada, que você vai dormir relativamente cedo, dez e meia, onze e meia, meia-noite e meia, mais ou menos isso aí. Pega um sábado que você não encheu a cara, que você não saiu, que você dormiu ali por volta de dez até meia-noite, mais ou menos. Vai dormir e vê que hora que você acorda no dia seguinte, no domingo, sem despertador. Ah, Caio, eu dormi às dez horas da noite no sábado e no domingo eu acordei sem despertador às dez horas da manhã. Ou seja, você ficou dormindo doze horas. Talvez a sua necessidade fisiológica em relação ao sono, ela seja de mais ou menos umas doze horas pra te manter bem. Isso é bem raro, tá? A maioria das pessoas tem uma necessidade de um sono profundo, de um sono bom, de qualidade, de seis a oito horas, mais ou menos. Então, por exemplo, se você deitar às dez e no outro dia você acorda, vamos supor, às oito, você tem uma necessidade de mais ou menos dez horas de sono. Se você acorda às seis, depois deitar às dez e acordou naturalmente às seis, você tem uma necessidade de oito horas. Testa mais ou menos pra você sentir no seu corpo qual é a sua necessidade. Eu já identifiquei que pra mim é uma necessidade de mais ou menos umas sete horas que eu tenho. Então eu sete horas bem dormido, o que é bem dormido? Aquele sono que você não acorda picado. Então, evita tomar muita água duas horas antes de dormir. Evita de tomar muita água, porque isso pode fazer você acordar pra ir no banheiro, por exemplo. E isso quebra o seu sono profundo e atrapalha a qualidade do seu sono. Então, quando você tem um sono onde você não é interrompido, quando você passa realmente a noite inteira dormindo, é um sono de qualidade. Existem alguns testes até que você pode fazer, mas assim, só pra você não ter noção. Se você não é uma pessoa que acorda à noite, que dorme bem, vai dormir, deita, acorda só no outro dia, você provavelmente tem um sono de qualidade. Testa pra ver quanto, quantas horas são necessárias pra você realmente descansar bem. Tenta aplicar isso na sua rotina. Então, como é que eu faço isso na minha rotina? Nesses dias agora que eu tô acordando muito cedo, o que eu tô fazendo? Eu tô procurando dormir mais cedo do que o habitual. Então, eu tô tentando dormir nove e meia, dez horas, tô tentando ir pra cama no máximo. Se eu deixo pra dormir meia noite e meia, uma hora da manhã, fico vendo série na televisão, filme, qualquer coisa, e aí no outro dia eu vou ter que levantar às cinco, nossa, eu já tô atrapalhando a minha mínima qualidade, mínimo tempo necessário de qualidade de sono. E isso afeta o meu emagrecimento, afeta o meu ganho de massa muscular, bagunça o meu metabolismo, afeta a qualidade desse meu metabolismo. Então, vira uma bola de neve negativa. Então, olha só o tanto de informação que eu já coloquei aqui em relação ao sono, que ele é importantíssimo e muita gente negligencia isso. Dica simples pro sono. Pô, evita excesso de líquido muito perto, duas horas antes de dormir. Tenta jantar também, duas horas antes de deitar, pra não fazer um jantar que vai te pesar pra dormir. Evita telas muito claras, celular, televisão, pelo menos ali uma meia hora, uma hora antes de dormir. Então, deixa o ambiente mais aconchegante, luzes mais baixas. Vai ler um livro, vai fazer alguma coisa que baixe um pouco seu flow. Então, tudo isso vai ajudar. Então, esse é um ponto, assim, óbvio, tem que melhorar o sono. Mas isso é óbvio. É óbvio, mas vocês não fazem isso. Eu tenho certeza que vocês não se esforçam pra melhorar isso. E é algo que vai melhorar não só no metabolismo, vai melhorar no teu rendimento, no trabalho. Vai melhorar no teu nível de estresse. E tudo isso é uma cascata que vai te ajudar em todo o processo estético. Então, dito, ó, sono. É um ponto óbvio que precisa ser dito. Além do sono, outro ponto óbvio que precisa ser dito. Hidratação. Se você não tem uma mínima hidratação de 2, 3 litros de água por dia, poxa, fica complicado você manter um bom nível de metabolismo, de emagrecimento e também de ganho de massa muscular. A água é fundamental. Nosso corpo, ele é 70% água, principalmente parte muscular. Então, você precisa ter uma boa hidratação. O que é uma boa hidratação, Caio? É você tomar minimamente uns 2,5 litros de água por dia. Se você é uma pessoa grande, um homem grande, até mais. 3, 4 litros, dependendo do teu tamanho. É importante tomar muita água e dependendo também do clima, né? Naquele período que tá de verão, que você transpira muito, você vai consumir mais água. Inverno, tende a consumir um pouco menos, mas esses 2 litros, 2,5 litros, ele tem que ser consumido. Independente se tá frio, se tá calor, se você é grande, pequeno, tem que ser consumido. Agora, vai consumir isso de uma vezada só? Não, porque senão vai te dar só um excesso de mijação, né? Então, o que você vai fazer? Você vai consumir isso ao longo do dia. Várias garrafinhas de água ao longo do dia. Não dá pra tomar tudo de uma vez, vai tomando ao longo do dia. Mas tenta balizar pra que você consuma, no mínimo, esses 2,5 litros de água por dia. Ai, mas Caio, mas água é óbvio. É óbvio, mas mais uma vez, vocês não botam reparo nisso, vocês não fazem isso. Tem gente perguntando se suco, chá, compensa, mete água. Sabe por quê? Toda vez que você mete um suco, você tá colocando também, vez ou outra, o suco. Tipo assim, o suco vai vir uma vez no teu dia, duas no máximo. Agora, se toda vez que você sentir sede, tipo, tomar suco, você vai acabar engordando. Por quê? Porque o suco vai ter muita caloria também. Apesar desse suco, pode ser natural e tudo, o suco, ele é pior até do que a fruta. Não tô falando que o suco é ruim, hein, gente? Pelo amor de Deus, o suco é bom. A questão é que entre o suco e a própria fruta, ou seja, entre o suco de laranja e a própria laranja, é melhor a laranja. Por quê? Porque a laranja tem todas as fibras ali necessárias, no bagaço, na coisa toda. É melhor, traz mais benefício do que só o suco. O suco, ele vai te dar até mais calorias do que a... Digamos assim, ele vai te dar mais calorias com menos benefícios, às vezes. Você vai consumir uma quantidade maior de calorias com menos benefícios, ao invés da fruta que você vai consumir uma quantidade menor de calorias com mais benefícios. Falando bem simples pra vocês. Então, assim, bebe água mesmo, tá? Esquece esses dois litros que eu... Eu falei dois litros, não falei? Dois litros, dois litros e meio. Água. Ah, mas eu tomo um suco. Tá, fica de crédito. Mas não é pra colocar o suco nessa conta, nem o chá. Água pura, água pura. Tá legal? Consumo de proteínas. As proteínas, elas demoram um pouco mais pro nosso corpo absorver e trabalhar com elas, fisiologicamente falando. Então, o que que acontece? Quando você consome proteínas em todas as suas refeições, você também acaba forçando o seu corpo a trabalhar, a aumentar um pouco essa taxa metabólica. Então, assim, é importante o consumo de proteína durante as refeições. E o consumo até, né? Tem o famoso comer de três em três horas. Não precisa ser a risca. De três em três, de quatro em quatro. Mas é legal você ter uma refeição fracionada. Aí vem a pergunta clássica de sempre, que eu odeio responder. Eu odeio responder essa pergunta, gente. Nossa, gente do céu. Vocês não sabem a birra que eu tenho de falar do tal do jejum. Primeiro porque ele tem um mito instalado na cabeça de vocês de que ele vai emagrecer mais do que uma alimentação normal de três em três horas. Então, já pontua aqui. Jejum não emagrece mais do que uma alimentação tradicional de três em três horas, desde que essa alimentação tradicional de três em três horas tenha déficit calórico. Quantidade de calorias é inferior àquilo que você gasta por dia. Então, assim, jejum não vai te emagrecer mais. Guardou essa informação? Enfiou na cabeça que jejum não vai te emagrecer mais, tá? Então, não vai te emagrecer mais. Aí você me pergunta, jejum é bom? Você gosta de comer? Eu gosto de comer. Eu amo, eu caio, amo comer. Pra que que eu vou jejuar? Pra que que eu vou ficar fazendo jejum? Se o jejum não é bom, não traz mais benefícios pra emagrecimento? Eu vou é comer. Eu gosto é de comer. Eu não vou ficar me privando comendo só duas vezes por dia, uma vez por dia, dependendo da estratégia de jejum, só pra isso. Deus me livre, gente. Deus me livre. Meu Deus. Então, assim, e outro ponto, né? Lembra que eu falei que o seu corpo, ele gasta caloria por conta da digestão, né? Por conta de trabalhar a digestão dos alimentos? Quem faz jejum acaba, faz uma tentativa de consumir menos calorias ali e tal, só que acaba perdendo por esse outro lado aí da taxa metabólica também. Então, assim, alguns pontos, né? Óbvios que eu precisei mencionar aqui.